A Mauri entrei nesse bolo do seu carnaval, e que bolo, hein? Mas é um bolo desse, quem não quer um bolo desse? Inclusive, a Aline vai desfilar no carnaval. Tô empolgada aqui, tô empolgada na minha performance. Faça, faz uma coisa meio Pablo, qual é a música? Ai meu Deus. Vem cá, dá uma voltinha. Dá uma voltinha. Dá uma voltinha, não, dá uma voltinha. Se a audiência não subir agora, eu não sei o que sobe. Nesse horário. Gostou? Eu gostei, todo mundo tá babando aqui. Aline, vem cá, tudo sem glúten, sem lactose. Porque essa treina, essa malha, essa sofre. Não, eu não sofro, eu sou feliz aberto. Mas é tudo com equilíbrio, treinar com equilíbrio, se alimentar com equilíbrio. Beber com equilíbrio, tudo no equilíbrio, dá certo. Mas com esse corpo dá pra ter equilíbrio? Dá, óbvio. Eu te garanto. Meu Deus, é tudo duro, gente. Olha aqui, meu Deus do céu. Você tá pronta pro carnaval? Prontíssima, animadíssima. E eu não vejo a hora. É uma responsabilidade, né? Porque você já ouviu dessa história, você com Sabrina Sato. Você não aguenta mais essas comparações com a Sabrina, né? Não existe comparação entre dois seres humanos completamente diferentes. Cada um é único. Não existe comparação. É soma, entendeu? A Sá vai sair como rainha da escola linda, abrindo o desfile. Eu vou estar na frente da bateria. Todas nós fazendo o nosso papel pra somar pra escola. Pra ver a gente, pra ver a vila brilhar. Pra ver a vila ganhar. Então, eu acho que é só felicidade, sabe? Não existe. Eu tô dando tudo de mim pra dar o máximo como rainha de bateria. E é isso. Ser feliz, agradar a escola e brilhar. E você tá sendo feliz solteira ou você já tá... Eu tô solteira ainda. Tá solteira? Tá solteira, mas sozinha nunca. Fala da tua roupa. Minha roupa é uma orquídea do jardim. E eu vim com o meu beija-flor, que é o Fá, que foi o criador dessa roupa que ele tá por aí agora. Não tô achando. E eu vim com o meu beijo.